É justo um músico tocar numa casa de shows, num bar que seja, e o covér, que a legislação fala que é pro músico, ficar pra casa? Ficar pro dono da casa? E é o que mais acontece. Eu fico louco com isso porque é uma lei que não tá sendo cumprida. Por exemplo, você vai tocar em algum lugar, até a água que você toma te cobra, cara. E os músicos tão achando isso normal, então tenta abrir o olho. E eu vejo músico aí tocando três horas, quatro horas de prazo. Que loucura que é essa, cara? Você tem que ter uma jornada de trabalho, sabe? Então, muitas das vezes, os contratantes, quem faz evento ali, os donos das casas, eles aproveitam da inocência dos músicos. E a minha parte, pra conscientização dos músicos e pra mudar esse cenário, eu faço diariamente. Eu aponto, eu tento salientar que isso não deve ser feito, eu falo, cara, não faz assim. Você tá começando agora, mas não é por esse caminho que você tem que seguir. Pô, mas você tá cobrando nesse cachê? Não faz sentido, porque o dono do bar bota, sei lá, mil pessoas no estabelecimento dele ali, e é cem reais cada. Ele tá ganhando aí três erros na frente do que você tá ganhando. Então, se precifica melhor, entende o mercado. Se dê valor. Se dê valor. Então, a minha parte eu faço nesse quesito aí. Só que a união faz a força, né? Então, falta união. Os músicos são a classe mais desunida que eu já vi na minha vida. Cultura em geral, né? Se tivesse essa união, cara, tava lindo. Porque, ó, depois que passou a pandemia, olha a quantidade de evento que tá tendo. É impressionante. Sabe, o pessoal não tá achando atração pros eventos que tá fazendo. Só que os músicos não sabem especificar. Tão tocando a pressa de banana ali. Eu tento fazer a minha parte, correr atrás e consciência de todo mundo, né? Porque é um trabalho, cara. Eu tenho meu horário pra entrar, eu tenho meu horário pra sair, eu tenho meus deveres, meus direitos. Só que não é assim que o pessoal enxerga, a maioria das vezes. Professor, eu já sinto, assim, que você faz muito, cara. Muito mesmo, assim, porque eu gosto de estar falando mais cedo aí. Eu sinto que ver a vida que você vive com a música no interior, eu já acho muito, faz muito, realmente, muita diferença. O bolero é um ritmo muito interessante, porque tem o bolero que é usado na música sertaneja, né? Que as duplas antigas, né? Antigas, assim, dos anos 90, gravavam muito. Exatamente, Amário Luciano, Bruno Marrone, Daniel. E esse mesmo bolero é usado na música brasileira. Em Emílio Santiago, por exemplo, João Bosco. Então, é muito democrático esse ritmo. Eu costumo fazer assim, ó. Vamos lá. E aí Por aí, vamos lá. Professor, vamos lá para o Norte, escutar um baião. Rapaz, baião é interessante, a gente falando só da parte rítmica, né? Mas o baião já tem uma acentuação um pouco diferente, ele é meio manco, assim, né? Ele não tem os tempos. Um, dois. Um, dois. Ele é meio um, dois. Um, dois. Um, dois. Ele é meio manquinho, né? Um, dois. Por aí vai. Grande baião do Luiz Gonzaga. Exatamente. Muito bonito isso, né, professor? É muito rica a nossa música brasileira, né? Demais. Impressionante. É por isso que eu falo que uma vida só não dá para você aperfeiçoar em tudo.